Fusquinha meu ficou pronto no Louro Preparações, que por sinal, deixa eu mostrar, antes de mostrar o meu, mostrar, olha só, olha o que tem de fusca, velho, ó, 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 olha só, tem lugar melhor pra vocês mandar, ó, 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 olha lá, a homem, esse azul aqui é bonito também, ó, aí Claudinho Louro, mostra lá, que eu mandei turbinar o meu fusca 62. O Neto pediu pra gente turbinar, só que a gente não conseguiu, te peço desculpa, né, eu não consegui turbinar, cara, porque aqui a gente não só turbina, aqui a gente faz arte, mano. Caraca, velho, ó, que isso, irmão, dá uma olhada aí, aí, ó, ah, rapaz do céu, essa é uma parte só, hein, agora eu vou mostrar outra, peraí, dentro do Fusquinha, ainda até não, Você deu mole aí, vendeu o carro pra mim, olha como é que ficou o carro que você me vendeu, dá uma olhada, aqui, ó, vou até sair pra mostrar pra vocês, ó, lá tá louro, Esse é o homem, ó, olha só, olha lá, ó, ó, é moleque, tá louco, rapaz, aqui, ó, olha lá, só gosta de fusca ou não, dá uma olhada as rodas, ó, ó, dá uma olhada. Esse é o meu fusca novo, rapaz, demais, vai lá, reguei, reguei, né, desculpa.